E aí 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 Nessa E aí Migo Eu posso, porque eu posso na louva. Para! Ferra! Ó o portinho aqui que ela vem, ó. Nélia tem vergonha, não. Ó, ó. Ó, vem entregar pra não passar o texto dela. Ah, tá bom. Vou dar com isso aí. Vou dar com isso aí. Ó a porta dela, ó. Ó a porta dela.